Eu quero seguir carreira militar, Tenente. Qual o melhor? Exército, Marinha ou Aeronáutica? Eu recebo essa pergunta com muita frequência, principalmente de jovens que estão iniciando aí, né, nesse universo de concursos militares. E eu já te dou um bisu aqui, tá? No nosso site existe o blog, o nosso blog, o blog Elite 1000, elite1000.com.br barra blog. Eu vou deixar aqui em cima o card pra você acessar. E lá tem muito conteúdo sobre concursos militares, sobre carreira militar. Tá? Começa a ingressar nesse universo vendo conteúdo de qualidade, pra que você mesmo tome a decisão do que é melhor pra você. Tá certo? Então vai lá no nosso blog, que certamente tem algo lá escrito pra você. Então, o que é melhor? Exército, Marinha ou Aeronáutica? Não existe melhor. Essa é a resposta mais direta, mais clara que eu posso te dar. O Exército não é melhor que a Marinha, não é melhor que a Aeronáutica e vice-versa. Nenhuma é melhor que a outra. São forças armadas que têm objetivos em comum, né? Proteger a nossa nação, a nossa soberania. Então as forças armadas, elas são compostas por essas três forças. E dentro de cada força existe um universo gigantesco de atividades que podem ser desempenhadas pelos militares de carreira. Então, por exemplo, no Exército, você pode ser da área operacional, você pode ser da área administrativa, você pode ser da área de saúde, tá? Você pode, na Aeronáutica, por exemplo, ser da parte operacional, ser trabalhar embarcado, trabalhar mais na parte administrativa, trabalhar com controle de voo, ser professor, ser da parte de saúde. E na Marinha, a mesma coisa. Tem um universo muito grande de atividades. Por isso que a gente não pode falar que o Exército é definitivamente melhor do que a Aeronáutica. Não tem como a gente falar isso, tá certo? Não tem, porque são características muito diferentes. Gente, uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, a carreira de oficial, em qualquer uma das três forças, é melhor do que a carreira de praça. Isso é no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na PM, em qualquer força armada do mundo. A carreira de oficial, seja no Exército, Marinha e Aeronáutica, é melhor do que a carreira de praça. Eu tenho que ser honesto com você e falar uma verdade pra você. Você precisa entender isso. Agora, isso não quer dizer que o oficial seja melhor do que o praça. Não. A carreira do oficial é melhor do que a carreira de praça. Tá certo? Isso nas três forças. Agora, o que é melhor? Ser oficial no Exército ou ser oficial na Aeronáutica? Não sei. Não sei. Depende. Depende do que você gosta. Você que tem, guerreiro, que buscar informações previamente. Buscar seguir pessoas que são isso que você quer ser. Buscar ler informações, ver vídeos. Sentir o que é que realmente toca no seu coração. Agora, existem alunos que, por exemplo, ingressam na EPICAR, vão lá pra EPICAR, se formam na EPICAR e de lá decidem ir pra ESPSEX, fazer concurso pra ESPSEX. Eu já vi guerreiro, por exemplo, que foi lá pra ESPSEX, não gostou e foi fazer prova pra escola naval. Não tem problema algum. Tá certo? Lógico que você tem que sempre lembrar que os concursos militares têm limite de idade. Você não pode passar o resto da sua vida aí pulando de uma pra outra. Porém, cara, você pode tomar a decisão aí. Você deve buscar informações pra tomar a melhor decisão pra sua vida. Tá certo? Busque informações qualificadas. Acompanhe canais no YouTube. Veja, leia artigos em blogs. Acompanhe páginas. Agora, lembre-se que não adianta só ficar acompanhando essas informações e não tomar a decisão de se preparar pra enfrentar um concurso militar. Não adianta você passar o resto da vida vendo informações sobre a ESPSEX e não decidir estudar pra ESPSEX. Senão você nunca vai passar no concurso. Tá? Inclusive, se você quer se preparar pra um concurso militar, vem com a Tropelite 1000, né? Vou deixar aqui também o link do nosso site pra que você conheça os nossos cursos. Nós temos cursos online completos para os principais concursos militares das Forças Armadas. Então, você tem que escolher o caminho que você vai seguir e começar a se preparar pra ele. Senão você vai ser somente um sonhador pro resto da sua vida e nunca vai realizar o seu sonho. Tá bom? Então, espero ter respondido a essa pergunta. Deixa aqui nos comentários. Fala pra mim se você já sabe qual o concurso que você vai fazer, o porquê que você quer fazer esse concurso, né? Coloca aqui abaixo nos comentários. Fala pra mim o que você achou também desse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Fera Missão, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.